Eu tava namorando com uma menina, mas só no estado que ela mora. No resto do Brasil a gente tinha uma liberdade. Chamava de namorada estadual. Dois anos já, relacionamento bom. Ela quis se aventurar, ir pra São Paulo. Eu disse, Rodrigo, quero passar uns dias em São Paulo. Eu disse, oxe, se quiser ficar aqui em casa uns dias, dois no máximo. E aí a gente agendou quase, marcando e começou aquela conversa de putaria boa, que já vai dizendo, pô, quando tu chegar aqui eu vou fazer isso. Ela disse, eu vou fazer isso. Eu disse, não faça mesmo. E aí... As coisas são gostosas. E aí no dia de empolgação ela falou pra mim, Rodrigo, eu tô com muita vontade que você coma o meu cu. E eu não gosto de ver ninguém passando vontade. Preciso falar pra vocês que eu não sou um comedor de cu. Nunca fui, nunca fui. Eu sou um grande adepto de bucetas. Sou realmente time vagina. Mas ela, menina, queria. Eu disse, vamos desenrolar isso. Também gosto. Eu disse, Rodrigo, a frase que eu vou dizer a seguir pode parecer propaganda. Mas não. Apenas relatos do ocorrido. Se, Rodrigo, a gente tem um problema. Eu disse, qual? Eu disse, você sabe que seu pênis é deveras largo. Eu disse, é verdade. Ela disse, então a gente vai precisar de um plug-an-al. Então, eu disse, a gente não, é melhor só você. Não sei se todos aqui tenham conhecimento do que é um plug-an-al. Então irei discorrer sobre. O nome já é auto-explicativo. É nome manual. É um plug... Que vai... E ele fica dentro do cu... E quando tira o cu... Mantém o decalque... Do plug. E enquanto o cu não entende a ausência do plug... Você finca o seu pênis... E deixa o cu abraçar. Eu disse, tudo bem, então... Só trazer. Eu disse, Rodrigo, eu não quero levar um plug... No voo, né? Eu disse, tu vai vir usando, né? Ela disse, não, Rodrigo, no raio-x. Eu disse, ah, infra-era não liga pra essas coisas, não. Estão procurando bomba. Não é isso, não. Ela pediu pra eu comprar um plug em São Paulo. E aí eu me envi... Um dia... Cheio de abas abertas... Pesquisando plugs. E existe uma grande variedade de preços. E existe uma grande variedade de preços. Vai de seis reais... A setecentos e caralhada. E eu não queria que a menina pensasse... Que eu tava economizando com o cu dela. Também não vou comprar um de setecentos. Que eu não consigo ver sentido um plug de setecentos. Fui olhar até as descrições. Bluetooth, Bluetooth. O que é que tem de Bluetooth no plug? Nem pesquisei a fundo, mas... Parei na com a buceita. Não sei o que acontece. Tinha dito que era para ambos os sexos. É o mínimo que eu esperava do plug. Ele disse, não, não, não entra em cu de homem. Aí eu, meu primo. Não sabia que a tecnologia tava tão avançada. Já sabia que o sex shop tinha dado um passo à frente. Porque uma outra vez... Meses atrás... Tava fazendo um show no comedy em São Paulo. Era eu e mais três, quatro comediantes. Uma menina da plateia... Falou comigo no Instagram, no inbox. Dizendo que ela tava com muita vontade. Que ela tinha um sonho. De... Chupar... Um comediante. Num camarim do comedy. Você vê que não é nem um... Nada específico. É um comediante. E eu não gosto de ver ninguém passando vontade. Então, quando eu tava ali no banheiro... Do camarim... Do comedy... É muito bonito você ver... Nos olhos de uma jovem... O momento em que ela realiza seus sonhos. A felicidade de alguém... Que galga... Seus objetivos. Seus objetivos. Em dado momento, ela passou um controle pra mim. Parecia um controle do portão da casa dela. Diz... Isso que é isso? Ela disse... Aperta. Ela disse... O que foi isso, moça? Ela disse... Eu tô com um vibrador dentro de mim. Isso aí é o controle. Aperta outro botão. Eu apertei ela... E aí, na segunda... O meu pênis... Já me questionou. Seu Rodrigo, isso não é perigoso pra gente, não. Eu disse... Agora que você levantou... Essa reflexão, eu estou pensativo. Eu disse... Jovem... Não sei o quanto de conhecimento você tem disso... Mas não tem o risco de... Na empolgação, eu tô mordendo, não? Assim... Não, já fiz algumas vezes. Eu disse... Algumas vezes? Ela disse... Algumas. Eu disse... Então eu tenho conhecimento. Experiência. E eu me arrisquei... Com o meu pênis... Na boca do crocodilo. E eu, com o controle aqui na mão, joguei... Guitar Hero com a buceta dela. Algumas semanas atrás, a minha namorada estadual... Avisou que tinha começado a namorar com um cara da cidade dela. Fiquei acabado. E ela falou que era sério. Que abrangia... Todo o território nacional. Então, eu não sei se ela vai pra São Paulo. Mas se ela for, não será pra me encontrar. Então, eu não comprei... O plug... Now. Porém... O Google... Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu sou muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Tipo até a maravilhosa. Obrigado.